Gente, bom dia! Eu tô passando aqui com carinho, com amor, com leveza, pra desejar pra vocês um sábado incrível. E o sábado de cada uma de vocês seja cheio de leveza, de amor, de saúde, de gratidão, de prosperidade. Eu desejo assim sempre, no fundo do meu coração, só fazer as boas pra vocês. Amém.